Olá, eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar a correção da última atividade que foi encaminhada para vocês, tá bom? A correção é do segundo ano. Lá no início da atividade vai ter um texto de introdução e o texto é o seguinte, eu peço que antes de iniciar você pegue sua atividade, coloque aí próximo de você e acompanhe a leitura. Diz assim, o teatro como nós conhecemos hoje nasceu na Grécia Antiga no século 6 antes de Cristo. Ele surgiu como uma manifestação religiosa durante as celebrações realizadas em honra ao deus Dionísio. Nesta época clássica, foram construídos diversos teatros ao ar livre. Eram aproveitadas montanhas e colinas de pedra para servirem de suporte para as arquibancadas. Basicamente é só a história inicial do teatro e esse texto vai ser bastante importante para corrigir as questões a seguir. Aqui nós vamos ver a imagem de como era basicamente o teatro grego. Lá no início, quando começou as apresentações do teatro, era assim que os atores faziam suas apresentações. Como você pode observar, como o texto anteriormente disse, aqui a imagem vai ter o desenho mostrando como o teatro se concentrava realmente em um local alto, próximo das colinas, das montanhas, porque ajudava um pouco na acústica, ou seja, no som. Quando a pessoa falava lá de dentro da apresentação, esse som ecoava e fazia um ruído que todo mundo conseguia escutar normalmente. Aí tem a parte aqui do palco, a arquibancada que era feita de pedra e lá atrás o cenário. Aí, para a gente começar as questões, você vai ter que lembrar do texto e também da imagem. Observe aí na sua atividade a imagem e o texto. A questão pergunta o seguinte, aliás, é, pergunta o seguinte, responda de acordo com o texto acima que a gente leu anteriormente. O teatro nasceu na... Lá no iníciozinho do texto diz onde foi que surgiu o teatro? Vocês lembram qual foi a região que eu citei na leitura? Exatamente, Grécia Antiga. Não é a Grécia atual de hoje em dia, mas na Grécia Antiga, lá no século VI, eles criaram o teatro. Lá nasceu o teatro. Era realizado durante as... Qual era o período, basicamente, que era realizada as apresentações de teatro? Exatamente, as celebrações eram realizadas durante as comemorações em honra ao Deus de Onísio. Quem era o Deus de Onísio? Era o Deus da festa, do vinho, da felicidade. Basicamente, durante as apresentações, eles começavam a cultuação a esse Deus. Como era o Deus do vinho, da felicidade, eles começavam a fazer as apresentações durante esse período. E, por último, os teatros eram construídos em... Qual é o local mesmo que eles utilizavam para construir os teatros? Lembra que eu falei no texto? Lá, informa que eram construídos em montanhas e colinas de pedras. Basicamente, ao ar livre, eles eram construídos próximos às montanhas e às colinas de pedras, que são montanhas menores. Era nesse local que eles faziam essa construção. Foi fácil, né, essa questão? Então, basicamente, a gente vai para a próxima. Aqui, pede o seguinte, para você observar a imagem, que eu vou mostrar a seguir, observe a imagem do teatro abaixo e siga as instruções da legenda. Aí, a legenda diz o seguinte, pinte com a cor correspondente. Amarelo, você vai pintar a região da plateia. Azul, a região do palco. E verde, a região do cenário. Como é que você vai observar isso? Obviamente, na imagem. Essa imagem está aí, na atividade de vocês. E, basicamente, você vai analisar. Aqui, vai pedir para você pintar de amarelo a plateia. O que é a plateia? É aquelas pessoas, né, o local onde aquelas pessoas que vão ver o teatro, a apresentação, elas ficam sentadas. Então, basicamente, todo local de arquibancada, ou seja, dos bancos de pedras, vão ser pintados de amarelo. Então, essa região toda aqui, que forma uma espécie de C, ela vai ser pintada de amarelo, porque ela é a plateia. Azul, o palco. Aí, você vai observar. Onde eles apresentavam? Basicamente, esse círculo aqui, bem no centro da plateia, era o palco. Então, esse círculo todo era utilizado para fazer as apresentações. Então, você vai pintar de azul essa parte aqui, esse círculo que está no centro da imagem. E, por último, de verde, o cenário. E qual é o cenário mesmo? Aqui nessa casinha, basicamente, como na imagem anterior que a gente mostrou, que estava colorida, basicamente, aqui era onde ficava o cenário. O que era o cenário? Talvez alguma cortina, alguma decoração de casa, talvez os outros atores, alguma cadeira que pudesse sentar, alguma mesa ou algo do tipo. Esse era o cenário. Hoje em dia, a gente tem uma elaboração bem maior em relação ao cenário. Mas, naquela época, o cenário era somente essa parte aqui que parecia uma casa ou uma espécie de parede que ficava atrás desse palco. Então, essa casinha aqui, ela é o cenário. Porque o cenário fica sempre o quê? Atrás da apresentação. Então, se existe um palco, atrás do palco é o cenário. Então, o palco está aqui e atrás é o cenário que você vai pintar todo de verde. Perdão. A próxima questão é super fácil. Diz assim, as máscaras gregas marcaram o começo do teatro na Grécia Antiga. Assim como o apogeu da civilização a partir do século 5 a.C. Simbolizando os principais gêneros teatrais representados naquela época. Aí, o que a questão pede? Pinte as máscaras em seguida. Em seguida, cite quais são os sentimentos que podem ser percebidos através das expressões faciais de cada uma. Lá na primeira aula, que você vai sacudir um pouco a cabeça para poder lembrar, mas vai também poder ver o vídeo da aula. E também no seu livro, vai ter essas informações. Basicamente, existia dois tipos de máscara. A máscara de tragédia e a máscara de comédia. Aqui nós temos as duas máscaras. A máscara de tragédia e a máscara de comédia. Como é que você vai separar a comédia da tragédia? A tragédia sempre vai ter essa cara de tristeza, assombro, horror, medo. E a de comédia sempre vai ter esse sorriso. Seja um sorriso de felicidade ou um sorriso meio que debochado, como está aqui essa máscara. E aí, a questão vai pedir para você colocar quais são os sentimentos que você percebe através dessas expressões que estão aqui nessas máscaras. Aí a gente vai analisar e, obviamente, a gente vai conseguir ver quais são os sentimentos. Na máscara de tragédia, a gente pode observar que existe um pouco de medo, tristeza, o horror, que é aquele medo mesmo bem apertado. Dor também, que a pessoa pode estar sentindo algum tipo de dor, de sofrimento. E outros sentimentos, que você pode colocar vários outros que a tia não citou aqui. Você pode preencher a tabela que tem na sua atividade completa, tá? Fique à vontade. E a comédia? Basicamente, os sentimentos que podem ser expressados nessa máscara são a alegria, essa animação, essa agitação, a harmonia, né? Que é a felicidade, quando você está feliz, se torna harmônico. E outros também, outros sentimentos. Então, você pode colocar outros sentimentos, como agitação, né? Uma espécie de sentimento de sarcasmo, que é aquela ironia, sorriso irônico. Você pode também colocar outros sentimentos que você observou, tá? Não somente esses. Vamos para a próxima. Agora, a gente vai entrar, basicamente, nas máscaras africanas. Aqui, a gente já tem a imagem, que também está na prova, na atividade de vocês. A imagem desse homem, com essa máscara gigante africana na sua cabeça. Na verdade, ele é uma pessoa que faz parte de uma tribo africana. Por isso que a gente está usando essa máscara gigantesca. O texto da questão diz assim. As máscaras africanas são elementos culturais de extrema importância para os diversos povos que integram a África. Sobretudo, para os países da região subsaariana. Que é, basicamente, que ficam abaixo do deserto do Saara, no sul. Essas peças são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos. Como rituais de iniciação, nascimentos, funerais, celebrações, casamentos, curas de doentes e outras ocasiões importantes. São muitos os materiais utilizados como suporte para a confecção dessas peças. Ou seja, das máscaras. O mais comum deles é a madeira. Além da madeira, podem ser feitos com couro, tecido, marfim, que também é um tipo de madeira específico, cerâmica e metais como bronze e o cobre. Pode-se acrescentar também outros elementos, como cabelos e chifres. Aí vai depender da tribo. Você vai colocar algum cabelo, chifre, pena, alguma coisa do tipo. As máscaras eram produzidas na intenção da realização de alguns rituais. Aí você vai observar, analise os rituais citados abaixo e pinte todos aqueles que correspondem aos rituais que são utilizados nas máscaras. Com as máscaras, né? Então você vai observar a imagem que a tia vai mostrar no próximo slide e você vai marcar aí na sua atividade basicamente aqueles que estão dentro dos rituais. Para lembrarmos, a gente vai voltar aqui de novo. Basicamente, ó, os rituais que são utilizados. Rituais de iniciação é quando você começa alguma coisa, alguma coisa na tribo. Você passa de adolescente para adulto, de criança para adolescente. Essas passagens. É nascimento, funeral, quando você faz alguma celebração de morte. Casamento, cura de doente e outras. Basicamente, você vai pintar aqui somente aqueles que estão presentes lá no texto sobre as máscaras. Quais são as ocasiões que as máscaras africanas são usadas? São usadas em funerais? Será? São usadas em funerais. Em casamentos? Casamento é uma celebração, né? Então, possivelmente, eles vão usar também nos casamentos. Nascimentos? Sim. Curas de doentes? Sim. Na caça? Será que eles colocam a máscara na caça? Aparece no texto? Não aparece. Então, não marque caça. Jogos? Durante os jogos, eles usam máscaras? Não. Pesca? Eles vão pescar, à procura de comida, eles colocam a máscara? Não. Eles vão utilizar a máscara mais nesse período de festa. Casamento, nascimento e morte. Tá bom? Agora, a gente vai observar outra questão que está também dentro daquele texto que a gente leu. Ainda sobre o texto, aquele que a gente leu sobre as máscaras, agora há pouco, descreva abaixo os materiais que podem ser utilizados na produção das máscaras africanas. Eu vou até voltar para a gente observar quais são os materiais que estão bem aqui nesse parágrafo. Madeira, marfim, couro, tecido, cerâmica e os metais. Aí, é só você voltar no seu texto e dar uma lidinha que você vai conseguir responder. Então, a resposta é, elas podem ser feitas de madeira, couro, tecido, o marfim, que é um outro tipo de madeira, a cerâmica, metais como bronze e o cobre. Basicamente, aqui está a informação do texto. Nós podemos fazer as máscaras com outros materiais, obviamente. Ou você pode ter máscara de tecido, de papel, de um tecido diferenciado, sintético, não só o tecido rústico que é utilizado nas tribos africanas. Você pode utilizar algum outro material mais recente, como o plástico, para fazer a máscara. A gente tem várias máscaras de vários tipos, então, não somente essa. Mas, como aqui a questão pede sobre o texto que a gente leu, no texto, as máscaras, elas são feitas a partir desses materiais. Lembre, madeira, couro, tecido, o marfim, a cerâmica e os metais bronze e cobre. Vamos lá para a próxima. Vamos analisar essa imagem. Aqui é uma fotografia de um espaço, de um teatro real. Está um pouco destruído, porque a ação do tempo acaba trazendo essa degradação. A gente vai observar que existe ainda a plateia, aqui um pouco do cenário, está um pouco quebrado. Mas, basicamente, era assim um teatro. Claro que, na época, ele era construído, né, recentemente, e estava com toda a estrutura intacta. Ou seja, ela estava toda em pé, bonitinha. Os teatros gregos eram situados ao ar livre. Ó, observem aí. Lá atrás, você vai observar que existia um gramado, existiam as árvores. Então, ele era realmente no meio da própria natureza. Não existia uma parede, um teto que cobrisse, como a gente tem em nossos teatros hoje. Eram construídos ao ar livre, situados ao ar livre, próximo às encostas de montanhas. Ou seja, bem próximo do morro. Quando subia a montanha, aí as pessoas construíam o teatro bem ali mesmo, naquela subida da montanha. Não era lá em cima da montanha e nem embaixo da montanha. Era bem no pezinho. Quando começava a subir a montanha, eles construíam os teatros ali, tá? Esses locais favoreciam uma boa acústica. O que é acústica? Quando eu falo e eu tenho um espaço grande para a minha voz sair e se expandir, a minha voz vai mais longe. Quando eu tenho um espaço muito fechado, a minha voz tem um curto espaço para poder se expandir. O que acontecia? Como existiam os morros das montanhas, quando a pessoa falava, batia a voz da pessoa, batia o som ali, vibrava nas paredes das encostas e dava um eco. Eu sei que você, se você já viajou para um local alto ou já foi a alguma montanha, você vai lembrar que quando você chega lá em cima ou próximo do topo da montanha, de um local alto, quando você fala ou você grita, a sua voz, ela parece que está no microfone, ela está aumentada. Isso também acontecia lá naquele período, tá? As áreas que formavam o teatro eram a plateia, a área da orquestra, que é embaixo do cenário, o cenário e o procênio. O procênio ficava, basicamente, atrás do palco. Existia a parede, deixa eu voltar aqui para vocês, existia uma parede, que essa deve estar quebrada, e essa região aqui, antes do palco, era o procênio, né? Depois da cena e depois do pessoal que estava se apresentando. A plateia era formada por bancos de pedra. Claro, né? Não tinha como colocar cadeiras, porque era o ar livre. Se colocar essas cadeiras ali, basicamente, elas iam se destruir com o tempo, com o sol, com a chuva. Então, os bancos, eles eram feitos, as arquibancadas, dentro mesmo das próprias pedras das colinas e das montanhas. Então, as pessoas só faziam lá um formato de escada, tipo escada de estádio das arquibancadas, que é só um degrau. Como na quadra da escola tem só um degrauzinho descendo, basicamente, a construção lá era a mesma, só que eles faziam na própria pedra. Só faziam o formato de bancos. A área da orquestra era a área onde o coro realizava a sua interpretação. Era circular, em terra batida, ou com laje de pedra situada no centro das bancadas. Como mostrei para vocês anteriormente, lá naquela imagem que tinham para pintar, onde existia o palco, bem no meio, e era um círculo. Pois é, ali, basicamente, é onde aconteciam as apresentações, era onde ficava atrás a orquestra e o cenário, e lá havia as apresentações. Agora, para a gente testar os nossos conhecimentos, existe a seguinte questão. Os teatros, eles eram construídos nas encostas de montanhas? Pois, por que eles eram construídos nas encostas de montanhas? Aí temos a primeira alternativa. Eles eram construídos nas encostas de montanhas porque eram locais altos que podiam ser vistos de longe? Será que a intenção dos gregos ao fazerem um teatro próximo das encostas de montanhas era porque ficava num lugar que poderia ser visto de longe? Será que era isso, basicamente? Será? Vamos ver. A outra alternativa diz assim, esses locais tinham pedras grandes que eram utilizadas para construir os teatros. Será que somente por isso eles estavam construindo lá? Será que não tinha pedra em um local plano? Será que não tinha como colocar as pedras em algum local para construir? Será que a intenção era realmente somente de utilizar essas pedras? Pois é. A outra alternativa diz assim, esses locais favoreciam uma boa acústica. Ou seja, era fácil de se ouvir todo mundo que estava apresentando? Será que é isso mesmo? Estão lembrando aí do texto? E a última diz assim, eles eram construídos nas encostas de montanhas porque era um local de fácil acesso e todos poderiam ir. Será que em cima de uma montanha é um local de fácil acesso? Será que o fácil acesso não seria um local plano? Meio contraditório, né? Então, se a gente for analisar de acordo com o texto, eles construíam os teatros nas encostas de montanhas porque esses locais favoreciam uma boa acústica. Então, basicamente, é a alternativa, a terceira alternativa. Primeira, segunda, terceira alternativa é a correta. Aí na atividade tem um quadro. Você pode pintar basicamente todo esse quadro onde tem essa frase. Esses locais favoreciam uma boa acústica porque essa é a alternativa correta. Agora, vamos para a próxima questão. Pinte as máscaras que representam o teatro tragédia de amarelo e as que representam o teatro comédia de azul. Aí, para a gente lembrar, o que é o teatro tragédia? Trata-se de um gênero teatral mais antigo de todos, o qual estava baseado nas histórias trágicas e mitológicas como o medo, a morte e o terror ou o horror. A comédia trata-se, portanto, de um gênero teatral crítico baseado em sátiras. O que são sátiras? Basicamente, é uma piada que você conta, mas ela é uma piada que é contada sobre algum fato que é real. Então, não é uma piada de uma invenção. É uma piada que retrata alguma coisa que está acontecendo na realidade, tá bom? E que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. Era como se eles brincassem e rissem com alguma coisa bastante séria. Era o que eles faziam. Aí, agora, nós temos aqui as máscaras. Nós vamos analisar juntos quais são as máscaras de tragédia e quais são as máscaras de comédia. Tragédia de amarelo, comédia de azul. Essa primeira máscara aí, vou dar um tempo para vocês em casa. Ela é comédia ou ela é tragédia? O rosto dessa máscara transmite qual sentimento? Alegria? Medo? Susto? Assombro? Terror? É, né? Basicamente, ela vai ser pintada de amarelo, né? Porque ela é tragédia. A pessoa está com cara de como se estivesse vendo o mundo se acabando na frente dos olhos. Ela está assustada. Ela está com medo. A segunda máscara. Vamos pintar de amarelo ou de azul? Basicamente, se você for observar, não existe nenhuma expressão de alegria nessa máscara. É como se ele estivesse triste, pensativo sobre alguma coisa. Então, se ele não está feliz, rindo ou com alguma expressão de alegria, de agitação, basicamente, vai ser também uma máscara do teatro tragédia. Também vai ser pintada de amarelo. Essa terceira aqui, desse homem com essa cara um pouco sorridente, né? Perceba-se que ele está sorrindo meio que sem graça, mas ainda assim ele está sorrindo. Então, ele faz parte do teatro comédia. Vamos pintar essa aqui de azul. E a última lá, também, embora esteja com um sorriso meio maldoso, como quem vai aprontar alguma coisa, ainda assim é o teatro comédia. Então, amarelo, amarelo. Azul, azul. Porque são as duas tragédia e as duas comédia. Essa parte aqui. Essa moça, basicamente, ela está com uma carinha também de tristeza, como quem perdeu alguma coisa, deixou de ganhar alguma coisa. Então, ela está triste, né? Basicamente, também vai ser teatro tragédia. Pintem de amarelo. Aqui nós temos a máscara desse. Parece, assim, uma criança. Um menino, né? Está rindo e está expressivo. O sorriso dele está grande. Então, você pode pintar como teatro comédia de azul. Essa daqui está boca aberta. Você já olha e você já sabe que é o teatro tragédia. Ela está assustada com alguma coisa. Ali, na outra imagem, nós vamos ver que existe uma pessoa que está meio que sorrindo, vendo alguma coisa, né? Que está gostando. Então, se ele está sorrindo e feliz, teatro comédia, você vai pintar de azul. Essa daqui tem uma barba, né? Está, assim, um sorriso meio maldoso também. Mas, como está representando o sorriso, basicamente, também vai ser teatro comédia. Pintar de azul. E essa daqui? Essa pessoa que parece, assim, um senhor careca. Basicamente, não dá nem para ver o olho. Ele está com o olho, eu acho que é algum chinês. É uma máscara grega que eles se inspiraram nos chineses. Basicamente, nós temos um pouco de olhar, mas o sorriso dele está bem grande e expressivo. Então, teatro comédia. Esse daqui também está com um sorriso abobalhado, né? Como se tivesse também conseguido algo que ele queria muito. Está sorrindo, teatro comédia. Pintar de azul. E a última, Lina, está meio perplexa. Ela está como se estivesse vendo um fantasma na frente dela. Então, essa cara de suti só podia ser teatro, tragédia. Você vai pintar de amarelo. Então, aí, você já conseguiu pintar todas essas caras de acordo com a legenda. Então, vamos lá para a próxima. As máscaras são símbolos ritualísticos que têm o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade. Essas peças são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos. Como rituais de iniciação, nascimento, senteio, celebrações, casamentos, cura de doentes e outras ocasiões importantes. E até mesmo para identificar uma família ou tribo. Então, além de ser um ritual de nascimento, casamento, celebração, cura, ainda pode diferenciar uma família. Então, uma família usa um tipo de máscara e a outra família usa outro tipo de máscara. E também pode ser uma tribo. Aquela tribo só usa aquele formato de máscara e aquela outra tribo usa outro formato de máscara. E assim elas conseguem se diferenciar. Em geral, os rituais contam também com música, dança, além de vestimentas próprias. São criadas para obter uma boa colheita e também em representações de antepassados espíritos, animais e deuses. É como se fosse uma maneira de homenagear os antepassados, as pessoas que já morreram. De acordo com o texto, complete as frases com as palavras que estão escondidas no caça-palavras. Aí você vai ter dois trabalhinhos. Você vai procurar primeiro no caça-palavras as palavras que vão estar perdidas aqui no texto. Você vai procurar lá no caça-palavras. Em seguida, você vai preencher as lacunas da questão. É que nós temos, basicamente, e você também tem aí esse caça-palavras. Nós vamos verificar aqui as linhas horizontais, as verticais. A gente vai encontrar rapidinho quais são as palavras perdidas que a gente precisa caçar aqui. A primeira lacuna, que é a primeira unidade na horizontal, você vai observar que tem enterros. Você já pode pintar aí ou circular a palavra enterros. Ainda na horizontal, abaixo, tem nascimentos. Já achou duas palavras já. Aí vamos observar. A terceira não tem nada que a gente consiga entender. A quarta tem, ó, a partir do terceiro quadradinho, tem máscaras. Pode circular aí também. Aí, mais embaixo de máscara, nós vamos ter no segundo quadradinho, a partir do segundo quadradinho, colheita. Deixa eu ver se tem mais aqui embaixo. Essa próxima não tem nenhuma. E a última tem, a partir do terceiro quadradinho, família. Aí nós encontramos, basicamente, as palavras perdidas nesse caça-palavras. E a gente vai colocar agora nas lacunas da questão. Aí nós vamos utilizar. Você já achou? A gente só vai encaixar agora na questão. Para algumas tribos africanas, as máscaras que você encontrou lá no caça-palavras podem ser criadas para garantir o quê? Uma boa colheita. Para outras, elas servem para identificar uma família ou tribo, né? Mas não tem tribo lá no caça-palavras, a gente vai colocar família. As máscaras também podem ser usadas em nascimentos e em terras. Ou seja, no momento que você nasce e no momento que você morre. E para homenagear os antepassados. Então, basicamente, nós temos aí todas aquelas palavras achadas no caça-palavras aqui no texto da questão. Você vai colocar em cada lacuna aqui, onde está essas palavras que estão em azul. Basicamente, são as palavras que a gente encontrou no caça-palavras. Você vai preencher lá os espaços vazios na sua atividade com essas palavras. Tudo bem? E aí, até aqui, vocês conseguiram relembrar o nosso conteúdo, entender as questões? Vão conseguir lembrar desse conteúdo quando foram perguntados? Vocês vão lembrar da história das máscaras do teatro na Grécia? Eu espero que vocês lembrem, tá? Não deixem de estudar em nenhum momento. E lembre-se que todo conhecimento, ele é válido. Então, essa foi a correção da nossa atividade. Até a próxima. Obrigada.